Durante o timeskip, o pulo no tempo, temos o episódio 512, onde vemos o que cada um dos chapéus de palha estão fazendo e todo o seu treinamento, e o mais importante, onde o mundo todo lê a notícia sobre a segunda aparição de Luffy em Marineford para tocar o Oxibell, onde uma mensagem foi enviada pelos mares e gerou diversas interpretações, tanto em piratas quanto em marinheiros, a notícia correu o mundo pelos jornais e podemos ver todas as reações tanto de amigos e inimigos sobre o feito de Luffy, que sem dúvidas a passagem mais curiosa de todas é sobre Buggy. Após ver o que Luffy fez e estar acompanhado do Rei das Trevas, Silvers, Rayleigh, Buggy acaba ligando os pontos, Garp, avô de Luffy, Dragon, pai de Luffy e Rayleigh, tio de Luffy? Por que tivemos essa cena? Ray é realmente o tio de Luffy e tem ligações com Garp ou mesmo o Dragon? Quer saber a verdade desse segredo? Então se liga que eu vou falar disso agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. E hoje com um vídeo pra rádio curioso seria a Ray, o Rei das Trevas, tio de Luffy? O que o Buggy pensou naquela cena? Aquilo realmente aconteceu? Tem laços sanguíneos envolvendo diretamente a mão direita do Rei dos Piratas com a família de Luffy? Com Garp, com Dragon, com a mãe de Luffy? Tem alguma conexão isso? Assiste até o fim, tá bem legal e vai responder definitivamente a sua grande dúvida. Se você é novo no canal, aproveita pra se inscrever no inscritão que é Mangalático, dispara o like e agora com vocês todos os segredos do tio de Luffy. Então vamos lá, por incrível que parece, eu recebo muitas mensagens e perguntas sobre essa passagem especificamente. Quando eu assisti, eu entendi muito bem o que ela quis dizer, mas uma nuvem cinza de mistério parece ainda flutuar na mente dos fãs. Se o Rei é tio de Luffy mesmo, eu poderia somente responder sim ou não, mas por que não tornar as coisas um pouco mais interessantes, relembrando alguns fatos dentro da obra. Vamos lá, Luffy se infiltrou em Marineford para tocar o Oxibell e ele tocou as tradicionais 16 vezes. O tenente comandante dos marinheiros, Bran Hill, pra quem não sabe é o cara que faz as recompensas, analisou isso como uma declaração de guerra, já Killer dos Piratas Kid interpretou o significado do toque do sino como o fim de uma era e o início de uma outra. No entanto, ambas as partes estiveram incorretas porque o toque do sino era apenas uma distração, junto com todas as outras ações, de modo que ninguém no mundo, fora os chapéus de palha, notaria a mensagem real enviada por Luffy. Porque na imagem, Luffy, após tocar o Oxibell, aparece com uma marca em seu braço, 3D2Y, o que representa a quantidade de tempo que a tripulação estaria separada nesse ponto, 3 dias e 2 anos. As notícias correram o mundo e podemos ver tanto amigos quanto inimigos, lendo sobre as ações do chapéu de palha e eis que surge Buggy, que quando viu o recorte do jornal do 3D2Y de Luffy e leu que Jimben e Silvers Raylin estavam lá com ele e desde que ele havia escutado no início da guerra que Monkey D. Dragon era o pai do Luffy e já sabia que Garp era o seu avô, temos a icônica cena onde ele disse, se espere, se Dragon é pai de Luffy e Garp é o avô de Luffy, então indo com esse fluxo, Raylin é o tio de Luffy. Como sabemos, Ray é um ex-pirata com uma recompensa ativa, que se tornou o professor de Luffy, lhe ensinou o hack básico, é um espadachim habilidoso, é rápido, é forte, foi a mão direita do rei dos piratas, ele é tão poderoso que Garp disse aos fuzileiros navais para não seguir o rei das trevas quando o encontrassem durante o arco de Shaboud. Era preciso mobilizar um exército para capturar uma lenda. Ray, mesmo velho, ainda conseguiu lutar com Kizaru frente a frente e isto o coloca realmente como um dos personagens grandiosos e favoritos dos fãs. Eu mesmo considero junto de Shanks o Ruif, os meus dois preferidos, afinal, quem não gosta de um cara que nada pelo calm belt e mata a reis dos mares com um abraço? Notem que Ray apareceu bem pouco na trama, mas se tornou um dos grandes pinos centrais da jornada de Luffy. E se fosse verdade que ele realmente é tio do chapéu de palha, isso explicaria diversas coisas, como sobre porquê Ray tem sido gentil com Luffy e não foi com nenhum outro pirata da pior geração. Por que especificamente Luffy? Mais ainda, o porquê de Garp fazer vista grossa quando o Ray surgiu em Shaboud, dizendo para os marinheiros manterem distância do rei das trevas. Se lembrem da icônica frase de Monkey e de Garp, não tenho pena de criminosos, mas família é outra história. Ray e Garp tem a mesma idade, 78 anos, e Garp passou muito tempo perseguindo Roger, mas no entanto sabemos que nunca o conseguiu capturar. Seria Ray, irmão de Garp, Monkey de Rayleigh? Infelizmente, não. Episódio 512. Bug e Alvida comentaram sobre as ações de Luffy ao tocar o Oxibell, e é onde temos essa icônica cena dele questionando se o Ray seria o tio de Luffy. Porém, isso é diferente do que acontece no mangá, meus amigos, mais especificamente no capítulo 593. Sim, essa cena é filler. E o que acaba confundindo alguns fãs é que esse episódio é canônico, porém com esta cena tendo um preenchimento. Mas afinal, o que é um filler? Quando é utilizado? Por que diabos colocam isso em episódios canônicos? Um segmento em qualquer série de anime, seja um episódio inteiro ou parte de um, que não aparece no mangá do qual é adaptado, é chamado filler, ou em tradução livre, enchimento. E como o próprio nome indica, ele preenche um episódio com material não canônico. Geralmente, é escrito pela mesma empresa que anima, e não tem qualquer participação do criador da obra. As empresas de animação utilizam o enchimento por uma série de razões. Se as empresas acharem que o anime está alcançando o mangá muito rapidamente, elas vão criar e colocar episódios completos de preenchimento, para permitir que o escritor do mangá consiga escrever mais capítulos, e com isso distancie as duas mídias, impedindo que o anime fique parado esperando novos capítulos. Versões de animes também geralmente são capazes de adaptar pelo menos, dois capítulos de mangá por episódio de anime. Se os roteiristas do anime sentirem que um capítulo crucial não deve ser exibido na última parte de um episódio, eles vão adicionar um segmento de preenchimento, ou seja, uma cena filler para compensar isso, e vão levar as partes cruciais para um novo episódio. Mas ainda, se o anime ganha enorme popularidade entre os espectadores, as empresas de anime frequentemente acabam adicionando enchimentos para estender muito mais o anime do que ele deveria, e com isso capitalizando a popularidade. Um grande exemplo disso é Naruto, que para quem não sabe chegou a exibir fillers por mais de um ano, quando era lançado, tornando o anime obsoleto. Então é um equívoco comum achar que fillers sejam usados apenas para se referir a episódios não canônicos inteiros. Isto gera confusões. Querem um exemplo bem recente? Colocaram esse smile no arco do ano no meio de um episódio canônico. Qual o problema de colocarem esse urso aí? Com quem ele se parece? Sim, com as bestas carcereiras de empeudal, as primeiras akumas no mi despertas da série de One Piece, e a equipe achou legal colocar uma smile defeituosa, com o mesmo visual de uma zoã desperta. Então o Rey é o tio Deluffy? Sim e não. Entendam que Bug ali somou um mais um e achou três. Eu mesmo interpretei aquilo como uma grande piada, mas é natural alguns entenderem errado, afinal é o Bug que está falando ali. Rey e Garp, irmãos, não batem. Temos o nome completo do Rei das Trevas e alguns céticos ainda podem se perguntar se não seria possível que a irmã de Rey se tornou a esposa de Dragon e com isso a mãe de Luffy, portanto fazendo o Sim de Rayleigh o tio Deluffy. Nenhuma menção ainda foi feita sobre a mãe de Luffy, muito menos de Rey ter uma irmã. A ideia dela nem mesmo foi trazida à tona, com exceção de Crocodile ser a mãe do Luffy. Muitos poucos personagens foram mencionados como tendo mães por diversos motivos e Luffy pode continuar assim até o fim da série ou não. Afinal, quem sabe o que Yoda pensa? Mas, por enquanto, não. De forma alguma. Então, por que eu disse que sim e não para o Rei ser o tio Deluffy dentro da série de One Piece? Porque no japonês eles utilizam a ideia de tio ou um irmão mais velho de uma maneira muito diferente do que os países aqui do ocidente. Significa apenas uma pessoa mais velha que você realmente respeita e não implica diretamente nenhuma relação de sangue. Então, esta cena era apenas Bug sendo o adorável detetive incrível que ele é. Você pode ver claramente qual é a linha de pensamento por trás disso e como ela é falha. Além disso, se o Rey era de fato irmão ou parente de Garp, certamente alguém pensaria que Bug saberia disso. Eu acho que tal detalhe tão grandioso seria conhecido pela tripulação de Roger ou mesmo pelo próprio Sengoku que sabe de todos os problemas que a família do seu grande amigo vem causando no decorrer das eras. Então, esta cena era para ser engraçada. Somente uma piada sobre como Luffy tem tantos membros da sua família como ridicularmente poderosos, infames. Por que Rey foi gentil e ajudou o Luffy e não fez isso com nenhum outro pirata da pior geração? É bem simples. Rey está ajudando o Luffy por conta de Shanks que cerca de 10 anos atrás visitou seu velho mestre e amigo. O ruivo estava sem a sua marca registrada que era o chapéu de palha e sem um de seus braços e acabou contando a Rey tudo como sobre a show um garoto que dizia exatamente as mesmas coisas que Roger disse um dia. Essa é a razão por trás das ações do Rei das Trevas. Então, Rey é o tio de Luffy tanto quanto Ace é o seu irmão. Não necessariamente parentes de sangue, mas Ace e Luffy eram irmãos jurados. Rey pode ser visto sim como essa figura para Luffy pois tirando a infância que ele teve com garpe, os punhos do amor Rey foi o mais esperto de uma figura familiar que Luffy já veio a ter. Então é isso meus amigos. Saibam que fillers podem ser colocados no meio de episódios canônicos com preenchimentos. Isso pode acarretar algumas dúvidas. Eu tenho certeza que esse urso smile mais à frente vai acabar virando alvo das novas dúvidas de pessoas que chegam e fazem essa ligação. Oras, por que temos um urso que parece uma Zoan desperta? Será que é uma smile desperta? Percebam o grande perigo dos fillers que a equipe de animação coloca dentro da série. Como evitar isso? Leia o mangá, a fonte principal da adaptação do anime. Eu gosto das duas mídias mas é preciso ser pé no chão quando você assiste o anime principalmente com todos aqueles lasers voando para tudo quanto é lado. Espero que vocês tenham gostado. Deixe aqui a pergunta. Apesar desse vídeo, você acha que o Rey é tio de Luffy, um parente realmente próximo da família Monken? Seria ele irmão da mãe do Luffy? Pode acontecer isso de alguma forma? Deixe aqui embaixo, quero saber a sua opinião. Muito obrigado por assistir. Espero que você tenha se divertido. Até a próxima. Fui.